Música Fala ai galerinha do youtube, beleza? Então, hoje eu vou estar começando um vídeo diferente para vocês no canal Hoje eu vou estar fazendo uma gameplay de um jogo aqui que eu gosto bastante Que eu já joguei ele faz tempo pra caramba Que é o Tomb Raider Legend Então, isso mesmo, é um jogo para PC Também está nas plataformas PC Não sei se tem para Xbox Mas eu sei que tem para PS2 Que eu já joguei no PS2 e já joguei no PC Então, eu vou estar começando um novo jogo Na dificuldade média, tá? Mas não é um detonado, tá? É um simples gameplay básico Ou um play for fun Achei como quiser Isso ai, vou estar começando aqui Começando não, né? E sim, estar mostrando um pouquinho do jogo pra vocês, né? Porque esse jogo eu já joguei faz tempo E eu já sei um pouquinho do jogo Então, no começo aqui vai dar um cutscene Então, eu vou pular aqui E já vou pro jogo Eu já treinei um pouquinho antes de fazer esse vídeo Só pra mim relembrar E estar mostrando pra vocês algumas partes do jogo Então, aqui nesse jogo tem bastante recompensa Bastante coisa pra estar investigando, né? Isso ai Dá pra fazer Bastante Várias coisas legais Deixa eu pular aqui Então Ela é muito Essa Essa Lara Croft aqui é muito ninja Dá pra fazer um Um pulo muito foca Isso ai, então Olha Olha, ela sobe em cipó, velho Pensa numa menina que consegue fazer isso Isso ai Checkpoint Beleza Vamos pular aqui Delete para ligar ou desligar o dispositivo Pessoal de iluminação Beleza Vindo aqui Vai ter nada Olha só Maravilha Não dá pra pular Só cutscene Então vamos ver Então Estou me relembrando desse jogo aqui Que eu jogava bastante É um jogo muito legal Recomendo que vocês baixem Apesar de ser Um jogo de aventura Mas é Bem interessante Eu gosto Bastante de jogos de aventura E Isso ai Deixa eu ver Vamos aqui Beleza Tem uma pedra aqui, meu Maravilha Beleza Beleza Acho que é por aqui Isso ai galera Pra cá Beleza Beleza Vou pular o vídeo Beleza Vai ter um carinha aqui Bá 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 Matei Ha ha Tem que ser muito esperto nessa parte aqui Não dá pra pular aqui né Mas beleza Olha só o que tem que fazer Muito foda esse jogo Tem bastante partes estreitas no jogo E Que são um pouquinho difíceis de estar passando Mas tudo bem Mas beleza Vamos lá Isso aqui é só um trecho Beleza Deixa eu descer aqui Olha uma relíquia Vou pegar Beleza Checkpoint Aperte aqui Aperte aqui Pra jogar o gancho Tá E agora Aperte Tá Vamos lá Ah Puxa aqui Então Agora vou pular aqui o vídeo Vamos lá Atacar esses Viado de merda Muito ninja Já matei Ha ha Aperte Aperte Para usar o kit de medicamento Beleza Não tem como pular aqui Ah tem sim Vamos lá Opa A câmera desse jogo é bem Legal Galera Eu gostei bastante Beleza Checkpoint Checkpoint Novamente Beleza Aqui não tem nada Aqui vai ter uma relíquia Olha só Legal Aqui Olha que beleza Aqui eu acho que vai ter inimigo Não me lembro bem Mas se tiver Olha só Olha só O que eu disse Rapaz Tô esperto contigo Hein maluco Ha ha Beleza Tem que pular E apertar O botão Para depois Ela pular Ele vai ter mais Uma outra relíquia Eu não sei onde tá todas Só sei onde tá algumas Beleza Uó Os mortais Que ela dá Aqui muito mítico Beleza Eu acho que essa parte Que a gente tem que derrubar Essa pedra Deixa eu só pular aqui O vídeo Beleza Tem uns carinhas Lá embaixo Lá Olha aqui Burro Não viu a gente Agora viu Ai morreu Ha ha Espertão Mais uma relíquia Maravilha Você joga aqui Para PC Galera Tchau Tchau Ela tem que tirar Se não me engano Então galera Eu vou fazer um detonado Desse jogo Pode ter certeza Só que vai ser um Mais pra frente Porque eu não tô muito Com tempo Para postar Muito vídeo de Tomb Raider Então se vocês quiserem Eu posto mais vídeo De Tomb Raider Só vocês pedirem Tá Então eu gosto Bastante de Tomb Raider E eu já falei isso Maravilha Mas então Mas eu vou Tá postando mais vídeo De outros jogos Assim que se eu tiver No PC Porque eu tô baixando Também MW3 E talvez Eu vou fazer um vídeo Para vocês Ok E mais tarde Eu vou continuar Com os vídeos Do Prince of Persia Olha aqui Já vem um carinha Com uma metralhadora Ô coitada Lara É uma mulher rapazes Vocês estão Opa Aqui tem que ser bem ninja Mesmo para matar Todos Opa Tchau Deixa eu pegar Essa arma aqui Ó Maravilha Vamos ver Tem que ir para cá Ok Acho que não tem Mais nada para fazer aqui Tem que ir para frente Deixa eu pular o vídeo aqui Opa Já começou atirando Lá em cima Tem um negócio Então com certeza A gente vai ter que pular Em algum lugar Ó Checkpoint Vamos pular E Ai Morri Nossa senhora Não não Foi péssimo Eu tinha apertado O key de novo Mas beleza Agora Ai tem que segurar Viu Agora acertei Mas É isso aí galera Não sei se tem Muita coisa para fazer Para falar Quer dizer Quase apertei em sair ali Mas beleza Então Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar o gráfico do jogo Esqueci de mostrar Meu jogo está rodando Esse jogo aqui Praticamente quase tudo No máximo Eu não vou mostrar Porque senão vai demorar muito Vai gastar tempo do meu Tempo de vídeo né Deixa eu pular aqui Beleza Só pular aqui Deixa eu descer Rapidamente Vou tentar ser o mais rápido possível Nesse jogo Beleza Vim para cá O gráfico do jogo é bem lindo galera Eu gostei bastante Deixa eu subir aqui Para Recuperar o fôlego Vamos lá Vamos para lá Vamos lá Mais um checkpoint Tem uma onça Oh Matei ela Maravilha Esse jogo tem que prestar Bastante atenção nos caminhos Porque ó Tem bastante armadilha Também ó Opa Opa Beleza Ó Aqui já dá para perceber Que Ali já é bem estreito Não dá para a gente passar Então eu vou pegar Essa caixa aqui E vou passar Com a caixa Para lá Que com certeza Vai dar certo Porque eu me lembro Essa parte é desse jeito Que se passa Só que a Lara Tem que ficar Do outro lado Porque eu acho Que ela morre Se eu for Para o lado Aqui Ai 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 É assim mesmo Muito massa Então quem quiser Galera Que eu Faça um Mais vídeos De Tomb Raider Só falar Então Quem fala Que é Chato Galera Nem vê esse vídeo Porque Eu acho o seguinte Se quem gosta do jogo Gosta Quem não gosta Não gosta Então Se você não gostar De Tomb Raider Aí é tenso Então galera Eu acho que eu vou Parar o vídeo Por aqui mesmo Porque aqui vai ter Esse lugar É um pouco Estreito É só para me mostrar Um pouquinho do jogo Eu não vou mostrar tudo Porque senão Vai demorar demais Então Eu vou só Terminar o vídeo Por aqui Então galera Espero que tenham gostado Do vídeo Se quiserem Que eu continue Dessa parte aqui Para frente Tipo um Play for fun Vocês me avisem Que eu faço sim Um play for fun Esse aqui foi só Um vidinho Só para mim É tipo um gameplay Só básico Só para mim Fazer aqui Então quem quiser Vídeos de Tomb Raider Detonado Ou algum Play for fun Só falar Que eu vou Tentar fazer Então um abraço A todos Obrigado por Estar assistindo Esse vídeo Por favor Comentem Se você gostou Deem joinha Se você Gostou mais E deem um favorito Se você gostou mais ainda Para ajudar na divulgação E para estar Me ajudando aqui Também no canal Para estar postando Mais vídeos novos E se inscrevam Também ali em cima Para estar Vendo Atualizações Dos meus vídeos E algumas postagens Que eu posto De vez em quando Então é isso aí galera Espero que você gostou Do vídeo E falou É nóis Que tá Fui